Agora sim, estamos entrando no patrão, estamos entrando na nossa propriedade, toda roçadinha aí, ó, que o neném roçou. Eita, Deus de maravilha, Deus de glória, obrigado Senhor. Estamos entrando aqui no que é nosso. Deus, graças a Deus, isso aqui vai ser nossa felicidade, vai ser muita coisa boa que a gente vai viver aqui. Pé doito e cinco, as frutas, a casa aí, ó, muito feliz a gente tá, muito feliz. Pilar, pintei, por dentro e por fora, esparapê, tudinho. Aí faltou só a bisnague amarela, tem que comprar duas bisnague amarela, viu, pra pintar por fora no parapeito assim, ó, entendeu? Vou no outro lado, que eu vou limpar e deixar pra mim pintar, entendeu? Tô pintadozinho, esse parapeito. Tchau. Tchau. Tchau.